Como tem muito viado aqui na Zona Sul, aí tá fazendo esquema de rodízio. Então é, viado 1, viado dia, dia do viado 1, viado 2. Aí vai revezando, e você tem que ver qual é o dia que você pode usar... Mas olha só, nem precisa disso comigo não, gente. Eu ponho a purpurina fora do apartamento, e quando eu voltar do carnaval eu dou um mergulho no mar, aí eu tiro tudo. Então vamos lá, cláusula 5, vamos pra cláusula 5, parágrafo 3, inciso 10. Não pode ficar se engraçando pra homem dentro do elevador, que é a sua cara fazer isso. Gente, mas como é que eu vou ficar aqui no Leblon sem pegar um homem? Então vamos pro Meier. Não, 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 parou, parou. Eu topo tudo, tá tudo certo, eu tô com trola dérima, eu tô super curto. Maravilha, então assina aqui, vem, sabe assinar? Ai, gente, não acredito, onde? Aqui. Eu vou assinar com o meu nome completo, tá? É, Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, de Albuquerque, Anda logo, viado. Peraí, não interrompe que eu esqueço. Pampec de Latouche, Tuani de Bolda, Kalimann. Botei um Kalimann no final. Tá, me dá. Ai, gente, eu nem acredito. São oito temporadas esperando esse momento. Eu não sou mais velador, não sou conciérgia, eu sou proprieté. Eu sou rica. Gostou do vídeo? Quer rir ainda mais? Então clica nesse botão e se inscreve no canal. Aí você vai ficar sabendo sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samantha Schmutz, com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó. E esse aqui de baixo também. E esse aqui, e esse, e esse, e esse, e todos os vídeos se joga, vem!